Há quem diz que a linguagem não verbal é intrínseca e espontânea e por isso não pode ser alterada ou controlada. Eu não concordo. Pense comigo. Nós não nascemos com o hábito de curvar as costas, mas infelizmente muitos de nós têm tendência de adotar esta postura. Nós não nascemos com o hábito de cruzar os braços, falar rápido, coer as unhas ou brincar com o anel, por exemplo. São os comportamentos que nós adquirimos ao longo da nossa vida e se já temos estes, significa que podemos criar novos comportamentos. A nossa ferramenta inteligência não verbal 52 cartas para treinar vai ajudá-lo a ser mais consciente na forma comunica através da sua postura, gestos, mímica, contato visual e também a sua voz. Todas as cartas têm uma imagem e um texto atrás. Aqui vai encontrar muita informação, dicas práticas e exercícios que pode fazer para treinar a sua comunicação não verbal. Eu vou dar um exemplo. A carta-voz. Lembre-se de Margaret Thatcher? A Dama de Ferro não só conseguiu impor grandes reformas, como também baixar o tom da sua voz para mais grave. E com um propósito bem definido. As pessoas com um tom de voz mais grave são consideradas como dominantes, competentes e fortes, dizem os investigadores de San Diego University. Nota uma outra carta explica o que que o tom da voz tem a ver com a sua confiança e capacidade de pensamento abstrato. Já o encontrou? Se sabe que a sua voz tem tendência de ficar aguda, por exemplo, quando fica muito emocional ou quando fica nervoso. Então, de próxima vez, leva esta carta para a sua reunião ou uma apresentação e ela vai ficar ao seu lado e vai servir como lembrete que precisa de controlar a sua voz. Também pode jogar com estas cartas em equipa. Se a sua equipa costuma ter reuniões, peça que cada colega leve uma carta consigo para a vossa próxima reunião. Primeiro é um ótimo icebreaker, mas mais do que isto, assim vai garantir que todos os seus colegas continuem a estar atentos à sua linguagem corporal e assim comuniquem de forma assertiva e consciente. Treine a sua comunicação no verbal, utilize a linguagem no verbal de forma estratégica e lembre-se que sempre, mesmo sem falar, já está a comunicar.